Deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balão subiu, não vai aterrissar Não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedacinho É quem a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar, está no teu olhar Se eu comecei, vou terminar Desce os ferros na tua cara Que a Luísa é brava e você vai Desce os ferros na tua cara Que a menina é brava e você vai Desce os ferros na tua cara Que a Luísa é brava e você vai Deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balão subiu, não vai aterrissar Não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedacinho É quem a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar, está no teu olhar Se eu comecei, vou terminar Desce os ferros na tua cara Que a Luísa é brava e você vai Desce os ferros na tua cara Que a menina é brava e você vai Desce os ferros na tua cara Que a Luísa é brava e você vai Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Obrigado.